Funk, paulistas, check Terminou comigo por mensagem Vinte e quatro horas tu me liga com saudade Dá minha língua querendo matar vontade No sigilo, o malote, os menor muquiou Sacanagem liberada Chacoalha a garrafa Fica louca pra fazer amor Você tá mudada Não quer mais saber de nada e nem ninguém Parece que esqueceu até de mim também Fica por ficar Eu te prometo que meu corpo te empresta Eu te prometo que meu corpo te empresta Vamos forminar assim